o pato criticando a botinha do garoto que é isso parte não critica não parte ou parte ator de botinha pra quem sabe é bom é sim assim confia eu confio cara eu confio galera amanhã vai ter live 10 10 em fica ligado vou fazer rompleira mesmo vou botar claves cara vou tirar rompleira vou colocar claves foi indicação de quem mesmo do bino vamos usar ele com claves nesse jeito nesse jogo vamos ver da qual é com claves você fica legal eu geralmente uso com rompleira mas como essa equipe não está tão tanto aí dá pra fazer um aparato diferente é porque o ginato aqui 2 maus que ele tem é sim é dois maus em equipe deles é galera 10 10 é 10 horas e Ahhhh! Ai, 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 ai! Sou chato! Eu vou procurar o live! Vou procurar o live! Vai próxima de Hicton, Jeff! Pô, velho, Hicton! Só se eu for na linha, velho! Dez Peach! Comércio! Comércio deングas! a última live era para ser 10 de 10 acabou sendo acabou sendo mais de 13 horas e aí é o ui doeu viu só mais um desse aí eu te levo que a base não fica aí e 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 aí é isso que acontecer tem que fazer ajudar a pegar a Corpo do Dragon. Ah, não tive dano ainda, galera. Ah, pensei que queria andar, mandei predぐ, vocês viram? E ele ficou paradão, velho, tomou estando... Do Ignis. Um azarzinho aí, hein? Bobazzo também, cara. Refresh Life. A tropa tá bem avançada, então... Tá safe. O Richter de Flash é melhor porque tem como flechar e o TAR. Ou até mesmo escapar de algo que deu merda. Do jeito que o GFI é... Tá doido pra fazer uma Live 24-24. Qual é o... Oi! Qual é, rapaz? Qual é? Quero não, vai. Dorme livre. Tá repreendido. Não faz... Não faz... Não faz meu estilo, não, vai. Hehehehe. Errei feio, mas era pra digitar. Não, foi um errar fino, feio. Passou um fino, vai. O cara tava aqui onde essa torre eu queria aqui, vai. Bem no ladinho, mano. Eu não perdi 15, porque eu achei que ele ia andar um pouquinho pro lado, vai. Não dou merda alguma. Hino, bosta! Hino, bosta! Caralho, garantiu ali, vai. O chicote é... Vou pro lado, meu filho. Aê! Rio! Ah, mentira, véi. Eu ia pegar essa kill, cara. Na mosca? Vou só ficar enchendo o saco aqui. É muito bom, Coringão, véi. Na moral. Ô, herói chato. Não, é sério. Eu quero que eu fale a verdade, véi. Eu me sinto mal jogando de Coringa contra um ADC, véi. Eu me sinto mal, véi. Na real mesmo, me sinto mal, véi. É covardia, pô. Covardia, véi. Coringa, covardia, contra qualquer ADC, véi. Boa base, véi. Torre tá quase no chão, véi. E aí, eu vou me sinto mal jogando. O time de lá tá ótimo pra Coringa e Killing. Tá, 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 tá mesmo, cara. Coringa dá bom, Killinga. E tem Killinga também no nosso time. Por isso que nós dois fomos quem mais matou até agora. O time de lá tá ótimo pra Coringa e Killinga. Meu Deus. É, foi. Eu vou te dar um time de longe, véi. O time de lá tá bom. E aí, não, engraçado, é usando a segunda skill. Achando que eu vou sofrer dano dele. Eita, essa eu errei feia, véi. Eu tô sem minha ultimate. Ih, quase que pega, cara. O time de lá tá bom. O time de lá tá bom. O base logo, véi. Morrendo aqui pra BF. Fácil dela resetar. Coitado da BF. Os caras acabaram de sair do ouro. É, assim mesmo é a vida. Sem massagem. A torre aqui já caiu, véi. Ah, que droga. A pior que ela não teve a intenção de roubar aí agora, véi. É perigoso puxar esse Dragon agora sem um Jungle. O vai, o início aí, véi. Vário, inicia aí, véi. Víci. É, tá. Seu peda de desgraça no cara. Chega deu pena, só que ele tancou pra carai. Enfim quase que eu morri. Vamos farmar logo pra você um pouco mais. Eu tenho um probleminha. Se vinginar, eu corro. Se ving... Eu quero que venha uma descer, velho. Uma descer. Que isso, 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 que isso. Epa. Fugiu. Ei, meu ator, meu ator, meu ator, meu ator, meu ator. Tá safe, foi só um sustinho. Que vacilo foi, cara. Zé Matinho, foi Zé Matinho. Um vacilo ali, tem que perder aquela mídia, véi. Vacilão, vacilão, vacilão. Tem Red ali, véi. Maravilha, né? Que maravilha, não? Opa! Eita, cabrunco! Eita, carai, viado! Ah, meu ator! Ah, meu ator! Ah, meu ator! Deu muito ruim. Esse que é o medo, Coringa contra Coringa, véi. A Cora tem que ter feito um jogo, e a Cora tem que ter feito um jogo. Ah, meu ator! Foi! Que foi isso, véi. Me lasquei todo. Achei que teria alguém aqui, por isso que eu fui no Raid. Aí, foi God. Aí, foi God demais. Vou pela mídia. Ah, essa Bidia já caiu, eu acho, hein, véi. Vou pegar o Raid dos caras aqui, maluco. Não, já era o Raid também, véi. Olha essa Bidia já caiu, velho. Assim, eu fui católico, vc que ele viu. Você foi o único que me fez e é por isso que eu te dou tudo. Você foi de uma desgraça, você tem que estar preparado para receber a desgraça. Eu não amo você, eu tenho uma desgraça. Eu não amo você, eu tenho um desgraça. Eu não amo você. Você foi de uma desgraça. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a dar para você. Você foi de uma desgraça. Sim! Eu ainda tive a segunda sequência para o seu bebê, mas não teve jeito, velho. Vamos perder. Acho que... Não, acho que não. O Kine tá jogando certinho e tal. Tá bom, vai, tá bom. Só foi um vacilinho nosso ali. Principalmente meu, por aquele se vai sozinho. Aí já sei que os caras vão dar protect na UISP. Não fica mais sei. Vamos perder não, tá certo, tá certo. Só no vacilar. Só no ficar sozinho. Não faz nem certinho. Vem... Não faz nem certinho. Adoro. Vem... Vem, é, né. Vem, é, né? Um vez em tão certo. Vem, é, né? Vem, é. O quê? O que? O que? Não vou me atacar, não vou me atacar! Amei-me! Ataca-me! Eu vou me atacar! Eu vou me atacar! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Seu time tem desistido! Suicida! Suicida! Você está jogando com o Coringa! Você não pode ter medo da morte não! Você acha que o Coringa tem medo da morte? Olha lá meu suicida agora o que fez! Nice kill papai! Blue, 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 blue! Deve ser o top para pegar um blue! Cara, 8 segundos o tempo de recarga da skill! Estou recuando! Você acha que eu não vou voltar? O ulto é mal. Estou recuando o tempo dos períodos! Estou recuando! É... Estou recuando! Estou recuando! Estou recuando! Bastante! Estou recuando! Coringa medrosa e Coringa morta Exatamente, você viu lá o que eu fiz com a Com a Kali, velho Ali nem clicou, velho Só tem medo não, digressiva mesmo Sai na carreira assim, ó, disparada Aí o cara entrou no mato, né, agora ele me deu um bait, né, velho Galera, eu fui com o dedo já na ult, velho O cara já tinha ido base Fiquei franco, ligeiro Vamos correr, vamos correr, para os caras me viram Vai até que horas é live? Cara, eu não vou ter horas hoje não, velho Só sentei aqui e vamos jogar Toma aí Sem hora para acabar, é legal Apesar que ter essa quarta, quinta e sexta é Live 10 barra 10 Na hora que não tiver mais divertido, eu paro Só quando não tiver mais divertido Atenção, apanhada Todos são bem Vá, é legal Rally para uma luta, velho E aí, Breno, como você tá, cara? Live até as 3 da manhã? Não deixe-me em casa em casa! Ainda que você procura fora... Estou aqui! Eu ajudo em casa! Você vai um emprego! Você vai ver se você vai de suas tuas. Mas você vai me salvar! Não vou amar você! Eu não teria que estar com um barrido de mafo! O que fez isso? Eu destruí-lo! Nossa, como eu sou um bosta. Não, não, calma. Não precisava nem botar mais o que não tinha chegado, velho. Oh, meu Deus, um inimigo já teve a vida. Não tem tropa, cara. Vaza, 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 vaza. Acabou a tropa, acabou a tropa. Se você quer ter tropa, a cara limpou tudo, velho. Que merda de TF ali, sem eu no meio. O inimigo foi derrotado. Não, não, não. Oh, eu estou maravilhoso. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, não sei se você quer ter um inimigo. Meu inimigo foi derrubado! Eu vou avançar lá em baixo, ele avançou lá em cima, avançou aqui em baixo. Eu vou avançar aqui em baixo! Bora, bora, bora! Linda! Valeu! Tamo junto! Eu vou avançar! Eu vou dar uma bocadinha... Eu não vou deixar tudo com eles não! Lá tudo bem! Eu vou dar uma bocadinha! Não me enxergá! Eu vou dar uma bocadinha a minha. Se a minha equipa já destruiu uma torre, vim! Não me enxergá! Se'll! Ainda não se vai abrir! O que é que você pode fazer? Não. 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 Não, não. Eu não consigo levar rápido? Não, não. Mas eu não consigo levar rápido. Eu não consigo levar rápido. Oh, meu Deus! Bem-vindo para você! Ela está aberta! Nunca duvidei. Tamo junto, Matheus. Não vai dar muito certo aqui não, hein, velho? Morri, morri, galera. Agora é com o Killian. Mas tá todo mundo morto já, GG, GG, GG. Ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. O MVP foi do Killian, né? Não. MVP fui eu, galera. Ah, já pedi Coringa, blá, blá, blá. Tá vendo aí? Ah, rapaz, não duvida do meu Coringa não, cara. Nice game, velho. Nice game, nice game, nice game. O jogo foi divertido, galera. O jogo foi divertido. Vitória. Eu acredito que eu... Não, eu não fui o MVP, não. Ou fui? Eu fui, cara. Eu acho que fui o MVP, velho. Eu acho... Eu tenho quase certeza que eu fui o MVP nesse jogo, velho. Tenho quase certeza. O que ele morreu muito? Eu só morri 3. Ele morreu 7, cara. Qual é? Vamos ser justos, vai. Manda pra mim esse MVP que eu tô querendo. Ganhamos! Caramba! Aru, velho. Tipo, sabe aquilo de você só olhar as kills, velho? Não, só olhei as kills, cara. Mas não olhei as assistências. Meu Deus do céu, velho. Merecido, merecido. Pô, não olhei as assistências, cara. Só olhei as skills, não. Ou é eu, ou é o Killian, tá ligado? Só olhei os caras de dano, mas não olhei o cara que tava por trás disso dando assistência, tá ligado? Aru mereceu, cara. Jogou muito. Diga aí. E aí, galera? Platina com as estrelinhas? Vamos embora, velho. Caramba. Nice. Olha lá, o placar final. Deixa eu tirar aqui a câmera pra vocês darem uma olhada. Olha aí, galera. Eu fiquei com um frag de 8 barra 3 barra 10. O Ygris também. 8 barra 3 barra 6. Ele ficou com menos assistência. Então ele já descartei o MVP. Aí tinha o... Vamos pular, vamos pular um. Aí tem ali o... Ah, desgrama. O Killian. O Killian, ele tava 13 barra 7 barra 7. Eu pensei, cara, ele morreu muito. Ele não vai levar MVP, cara. O Arthur morreu um a mais que eu. Empatou no número de participações aí. Kills sumadas com assistência. Eu pensei que ganhei dele também. Mas não contei com o fato. O Arun ali conseguiu 21 assistências. 4 kills. E apenas uma morte. Então ela mereceu demais aí. Esse MVP, eu acho que todo mundo mereceu essa vitória. Na verdade, não teve ninguém que prejudicou a equipe. E por isso a vitória foi... Acabou sendo fácil. A vitória foi fácil porque a equipe trabalhou bem. Não teve ninguém negativo. Ninguém que acabou prejudicando a equipe. Ninguém que fez alguma coisa errada. Todo mundo trabalhou certinho. Então aí conseguimos um bom resultado, meu parceiro. Nice game. Então aí... Obrigado.